Tem que ter um fim, Marcos Figueiredo, com a delegada do caso. É isso, Datena. A doutora Kelly Cristina, titular aqui da delegacia, tá pra bater esse papo com a gente, tá conduzindo as investigações. Delegada, a dona Amélia tinha 81 anos, foi morta friamente por quatro criminosos que invadiram a casa, né? Eram quatro bandidos. A polícia já trabalha com a expectativa de que seja fita dada, já sabia o que iriam fazer dentro desse móvel. Boa tarde. Boa tarde. Realmente, a polícia trabalha com essa linha de que a informação tenha sido passada pra esses indivíduos pra que eles entrassem nessa residência, aonde a possibilidade de resistência seria muito menor em se tratando de dois idosos e duas mulheres. Além dela, né, que infelizmente acabou perdendo a vida, o esposo dela, que é um idoso também, de 84 anos, foi ferido e as duas filhas, que têm mais de 50 anos. Uma delas, inclusive, permanece internada, delegada. Exatamente. Todos foram agredidos brutalmente. As lesões foram, basicamente, na região da cabeça. Esse senhor acabou tendo alta médica junto com uma das filhas, mas estão sob observação. E a outra filha, por ter sido agredida na região dos olhos, vai permanecer internada pra passar por cirurgia. Delegada, obrigado pela participação aqui no Brasil, gente. Os suspeitos do crime da Atena ainda seguem foragidos. A polícia agora está analisando imagens de câmeras de segurança que mostram o momento da chegada da quadrilha a essa...